Começa agora, Hora da Verdade, com Jean Dornelas. Boa tarde, gente. Segunda-feira, feriadão prolongado. Espero que a maioria de nós tenha conseguido fazer a nossa parte, ficar em casa o máximo possível. E olha, gente, infelizmente, os números de novos casos em Rio Preto têm aumentado. Infelizmente. Eu cheguei a ter notícias maravilhosas há 15, 10, 15 dias atrás, de 12 casos por dia. 12 casos por dia. Patamares que chegaram a quase 200 por dia, que chegou a cair para 12. Voltou a crescer. Então, quem já teve essa doença, quem conhece quem teve, ela é muito complicada. E outra coisa, não sai correndo para o hospital, não, gente. Vamos com calma. Está com os sintomas? Se isola. Lembra aquela entrevista com o Dr. Felipe Fornari aqui? Que explicou bem, são medicamentos normais, para conter os sintomas normais de uma gripe forte. Então, gente, não sai correndo para o hospital qualquer tosse. Se trate, fique em casa e se isole. Tá bom? Uma semana maravilhosa para todo mundo. Vamos todos torcer e orar para que essa doença show, show, vá embora, tá? Bem, agora eu quero atender aqui, gente, o Fábio Rogério Tavares. Põe o WhatsApp do povo aí, que esse é o WhatsApp que funciona. Onde você manda a sua dúvida, sugestão. Desce o pau, tá? E nós vamos atrás. Nós temos a Soprocon, que tem, que faz essa coisa acontecer, né? Não adianta só estar aqui e mostrar problema. Porque mostrar problema da população, qualquer canal mostra. Qualquer canal mostra. Eu quero ver. É correr atrás da solução. Aí é fazer diferente. Aí é só aqui no SBT, na hora da verdade. E o Fábio Rogério Tavares, Jardim Ipanema, ou Itapema, hein? Colocaram Ipanema aqui, mas eu sou zona norte de carteirinha? Eu acho que é Itapema. Daqui de Rio Preto, ele é aposentado. Isso é uma gravação feita lá no início de março, tá? Vamos lá ver o que está acontecendo com ele. Vamos ajudar ele. Essa semana recebi uma ligação de uma empresa. E estão cobrando uma dívida minha de R$95,00. A firma de cobrança é daqui de Rio Preto. Essa mesma empresa está cobrando também uma ou outra dívida em 2011. Do Banco Unibanco, que já nem existe mais. Porque agora quem tomou conta no Banco foi o Itaú. Eu liguei lá para o Itaú, a central do Itaú. Eles me falaram que ia pesquisar tudo lá no meu nome, no CPF e tudo. Demorou cinco dias para eles mandarem a resposta. Aí eu liguei para lá e falaram que eu não devo nada para o Itaú. E quando eu saí lá de São Paulo, lá de cidade de Poá, eu fui lá, fechei a conta de Itaú, fechei tudo, para poder não ter nenhuma credência. Porque eu vendia a casa de Poá para comprar em São Paulo, aqui em Rio Preto. E financiado aqui em Rio Preto. Não podia ter nenhuma credência no meu nome. E essa semana eu recebi uma outra ligação de uma outra empresa de cobrança aqui em Rio Preto. Dizendo que em 2011 eu tenho um cheque devolvido e taxa de banco também para pagar. Só que eu perguntei para essa mulher quais são os cheques e valores do cheque. Ela falou que não poderia me informar. Agora eles estão cobrando isso outra vez. Isso aí é uma cachorrada. Isso aí estão fazendo tudo errado. Cachorrada palhaçada é tratar nós, consumidores, como palhaços. Veja bem. Artigo 42, já li ele aqui várias vezes. Está bem claro, tá? Que na cobrança de débitos ou inadimplência, o consumidor não será exposto ao ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Vamos lá. Primeira coisa que o senhor não deve, né, senhor Fábio? Primeira coisa, né? Aqui ainda fala para quando a pessoa deve. Se o cidadão deve, ele não pode ser constrangido. No caso, o senhor nem deve. E o senhor foi atrás, foi pesquisar, foi descobrir o que estava acontecendo. Então vamos lá. Primeira coisa. O senhor vai procurar só pro CON, nossa entidade, né? Está aí na região norte, perto do Jardim Itapema. Um grande abraço a todo mundo aí do Itapema, Anacélia, Jardim Marajó. Abraço para todo mundo aí. Jardim Mugnani, né? Todo mundo, esse pedaço aí que a gente tem um carinho muito grande. Dom Lafayette. Vocês viram que é coeso na norte, né? A só pro CON já está lá no bairro Eldorado, tá? Ali na Nova Granada com a Avenida Santa Fé. Paralelo, paralelo à Avenida Monte Aprazível. Perto do Campão. Perto do Centro Social. Ali está a só pro CON, tá? E a só pro CON vai ajudar o senhor. A só pro CON vai intermediar isso aí pro senhor. Por quê? O senhor tem direito a danos morais. Vamos lá explicar por quê agora? Vamos lá pra câmera dois agora. Vamos lá, Luizinho. Câmera dois. Vamos lá. Então vamos lá. Veja bem. Número um. Número um. Toda dívida prescreve em cinco anos. É fato. Então, o fato gerador, o dia que ficou inadimplente, deu cinco anos, tem que ser limpo o cadastro, tem que ser limpo tudo. Ok? Então, cinco anos, grave essa informação, a dívida, linguagem que o povo entende, a dívida caducou, tá bom? Prescreveu, né? Primeiro fato. Segundo fato. Ninguém pode ser exposto ao ridículo e constrangimento. Ora, se eu não devo mais nada, se a dívida já prescreveu e alguém está me cobrando, eu tenho direito a danos morais. Porque essa é a forma de inibir esse tipo de abuso, porque essa é a forma de inibir esse tipo de abuso. Não precisa nem de advogado. Pode ir no juizado de pequenas causas sem advogado e pedir uma indenização que, em média, aqui em Rio Preto, varia em torno de cinco mil reais. Agora, o mais importante, nós não queremos judicializar, não queremos justiça, é o site da Fundação Procon. Existe uma lei estadual, eu vou pedir para depois aparecer embaixo aí, tá? O site da Fundação Procon, apareceu no GC aqui embaixo da tela, se conseguir colocar ficaria bacana, pessoal. Você liga lá, ou melhor, você entra no site, cadastra seus números de telefone e esse pessoal vai ser obrigado a parar de te encher o saco. Se te ligar, mesmo estando cadastrado, aí é mais danos morais. Então, seu Fabiano, fica tranquilo, não sai pagando. E, para finalizar, cuidado, viu, gente? Cuidado, tem muito golpe. Golpe. Não saia depositando dinheiro em contas para quitar dívidas sem antes ter orientação de um advogado, do Procon ou da Soprocon. Gravem isso, tá? Cuidado, a pessoa te liga, fica sabendo que você tem a dívida por vários motivos, pelo Serasa, SPC. Os golpistas te ligam e dizem assim para você. Olha, você está devendo lá 5 mil cruzeiro. Você deposita mil cruzeiro aqui, que vai quitar tudo, 500 cruzeiro. Você vai lá e pá, deposita. Eles geram o boleto. Não faça isso sem ter uma assessoria, uma anuência da Soprocon ou do Procon ou do advogado, tá bom? E vamos ver agora, agora vamos lá para Santa Fé do Sul, linda Santa Fé do Sul. Vamos ver o que o Felipe manda de pergunta para nós. Boa tarde, Jean. Eu estou acompanhando o vosso programa agora. Meu nome é Felipe, eu sou de Santa Fé do Sul. Eu gostaria de saber se nesse período eles vão estar liberando as contas inativas do FGTS também, tá? Meus parabéns pelo seu programa e estou de telespectador aí. Meu amigo, notícia quentinha, hoje é dia 15, tá? E olha só, fica disponível para fins do disposto no inciso 16 do capítulo do artigo 20 da lei 8.036 aos titulares de conta vinculada do FGTS a partir de 15 de junho de 2020, hoje, segunda-feira, até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento da calamidade, tá? Fica liberado recursos até 1.045 reais por trabalhador. Pode ser contativa ou inativa. Então, cascaio! Cascaio! Tá? Então, a partir de hoje, tá? Agora as regras aí, é a medida provisória 946. Você joga lá no Dr. Google, vai aparecer. Então, até 1.045 reais, contativa e inativa. Todo mundo pode ir lá sacar! Todo mundo pode ir lá! Agora, faça bom uso do dinheiro, viu, gente? Por favor. Olha, eu já vi gente pegar dinheiro lá do... Aquele auxílio do governo de 600 reais. Eu já vi para fazer churrasco. Eu já vi para aplicar botox. Eu já vi para comprar cachorro. Eu já vi para tudo isso, gente. Infelizmente, eu não tenho como provar. Porque se eu tivesse como provar, então eu peço, gente, pensa no próximo. Esse dinheiro, esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro é nosso. Cada vez que você pega um dinheiro desse e faz mau uso, deixa lá para o governo usar para quem merece. Vamos parar de pensar no nosso umbigo só. Vamos pensar no próximo. É isso que a gente espera, né? E olha, agora eu quero dar... É um testemunho com depoimento. O orgulho que eu tenho de ter aqui anunciar Dentista para Todos. E vou explicar por quê. Porque quando você diz Dentista para Todos, isso é muito levado a sério pelo Renan, pelo Guilherme, por toda a equipe. E falo isso, gente, com muita tranquilidade, porque eu sou o cliente Dentista para Todos. E eu sei que é uma das maiores clínicas da região. Tem um atendimento de primeiríssima. Dicas de passagem, atendimento está normal, porque é serviço essencial. São 11 salas, 11 consultórios. Todos, com todos os cuidados já normais e tradicionais, mas agora acrescidos com aqueles da pandemia. E agora eu vou falar o diferencial, gente. São vários. O primeiro, o carinho que a gente é tratado. Como são profissionais com muita experiência, a tal da dor de ir num dentista, você não percebe. Porque eles têm muita prática, têm experiência, sabem resolver o seu problema da melhor maneira. E o segundo ponto, que esse muito me orgulha, é o preço é totalmente diferenciado. Como eles têm grande volume, grande experiência, não ficam apanhando para resolver o seu problema, o custo é bem mais baixo. Totalmente acessível. Você pode sentar lá no balcãozinho, combinar, olha como é que eu posso pagar, tá? E tem tudo. Tem a chapa do dente, né? Aqueles, a antiga chapa, né? Faz tudo ali, radiografia, tem o protético. Coisa linda, tá bom? Então, olha, vai conhecer Dentista Pra Todos no centrão de Rio Preto, pertinho da rodoviária, um espaço lindo e maravilhoso. Desceu na rodoviária lá, começou a subir ali a Bernardino, você já vai ver lá aquele baita espaço. Um beijo para toda a equipe Dentista Pra Todos. Está aí o endereço, está aí o telefone para você marcar e agendar, tá bom? E você vai topar comigo na recepção lá, que eu estou arrumando isso aqui tudo aqui. Vamos para o nosso intervalo? Vai e volta, é rapidão. Bom, estamos de volta nessa segunda-feira animada, né? E não tão animado assim. Eu volto com a mesma linha, infelizmente, mesma linha de raciocínio, mesma linha de crítica, e um dia espero mudar isso. Mas, infelizmente, nós temos... E veja bem, estou falando agora do órgão. Estou falando agora da instituição. Não estou falando dos serventuários, não estou falando dos colaboradores. Nós temos um órgão público no nosso país, que pra mim, é a vergonha nacional. É a vergonha nacional. E aí, eu vejo tanta gente. Eu vejo aí órgãos de imprensa, pessoas na rede social, todo mundo aí defendendo, com unhas e dentes, várias bandeiras. Várias bandeiras. Que têm que ser defendidas. Nós vemos aí o meio ambiente. Começa a queimar na Amazônia, a gente já vê aquele movimento todo, matéria de um bloco em vários jornais, os ambientalistas, os deputados. Beleza! Aí, você vê também, tivemos agora essa questão do racismo, que houve a morte daquele rapaz nos Estados Unidos. E nós vimos aí todo um movimento muito importante. Trouxe uma consciência. Porque ainda existe racismo. Nota 10. Agora, eu quero fazer um apelo para a vergonha nacional. A vergonha brasileira. E aí, eu aproveito para fazer um apelo ao Ministério Público Federal. Hã? Tá certo? Aos Ministérios Públicos, de forma geral. A vergonha pública brasileira, na minha modesta opinião, se chama INSS. Previdência Social. O pobre, o rico, o remediado, qualquer um, contribui. A hora que precisa do benefício, tá perdido. É uma vergonha. E agora ainda, com a pandemia, agora, então, se julgue, já era ruim. Como diz minha senhora, não há nada tão ruim que não possa ficar pior. Essa previdência brasileira, o atendimento, os prazos, as perícias, princípio da eficiência, nunca ouviram falar. Da moralidade, também nunca ouviram falar. Porque o que eles fazem com pessoas pobres, principalmente pobre, humilde, que precisa do benefício, a pessoa tá quase no leito de morte. E eu pego aqui perícias, perícias aqui, dizendo que o cara tá bom pra trabalhar. Lembra que eu contei da moça do oxigênio? Que ia ter que trabalhar com oxigênio nas costas? Olha lá que Golmir Ferreira de Aracatuba mandou pra nós. Olha lá. Prazer em estar falando de novo aí com você, com a Dayana, com a Sibeli. Obrigado pela atenção que vocês me deram aí no caso meu, do meu dente e tudo. Vou fazer uma pergunta pra você. E quem já ganhou o direito de receber do INSS? E até agora, Jean, não recebeu nada. Fiz a perícia em Aracatuba, fiz em São Paulo, Jean. Ganhei tudo na justiça o direito de receber. E até agora, Jean, eles não depositaram nada. Eles aceitaram o acordo que foi proposto, tudo. Já passou pelo contador do INSS. Eles aceitou o valor, tudo. Só que é o seguinte, Jean, até agora, nada. Não deposita nenhum dinheiro. Dinheiro nenhum. Eu queria saber, Jean, o que vocês podem estar informando pra gente desde 2016 sem pagamento, Jean, do INSS. E agora eles falando que vai liberar esses 600 reais. Se eles não pagam nem o que deve, será que eles vão liberar esse dinheiro, Jean? Jean, Geran, muito obrigado, hein? Parabéns aí pelo programa aí. Você, a Sibélia, a Day, tá? Fica todo mundo aí com Deus aí. Obrigado. Obrigado, Almir. O negócio é o seguinte, quando a cobrança vem, quando o empresário precisa pagar a previdência social, a cobrança vem bem rápida. Se ele não pagar no dia, a cobrança vai vem mais rápida ainda. Agora, quando o pobre trabalhador precisa do benefício, aí é câmera lenta. mas não aqui. É brincadeira isso. Pau que bate em Chico tinha que bater em Francisco. É? Então, veja bem, na hora de cobrar, o empresário recebe a cobrança rapidão. Procuradoria, honorários, advocatistas, a hora que o trabalhador precisa, é isso aí. Mas, veja bem, eu, pra não estressar, eu chamei aqui o nosso especialista, o sempre competente, isso aqui não é puxar saco, não, isso aqui não é jogar firula, não, porque quem sabe mostra, né? E a gente tem recebido sempre aqui vários colegas advogados, mas em especial a gente tem um carinho muito grande com o doutor Naim Custódio, né? Doutora Neuza Custódio, a mãe dele também. É um advogado especialista e previdenciário que tem muitos, muitos casos e ele tá comigo aqui pra gente conversar, né, por vídeo, né, não dá pra conversar pessoalmente. Como é que está, né, a nossa previdência social e esse ritmo de tartaruga? Boa tarde, doutor Naim, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Jean? Doutor Naim, me diga uma coisa, pós, pós não, durante a pandemia, como é que está a realidade dos processos administrativos do INSS? Como é que as pessoas estão podendo dar entrada nesses pedidos? como é que está sendo essa resposta? Qual é a situação hoje nesse efeito de pandemia que estamos agora no meio do mês de junho de 2020? Devido à pandemia, como o INSS está fechado para atendimento presencial, né, todos os processos agora são de formas unicamente digitais. só que temos o problema que a população, muitas delas ainda não tem esse acesso à tecnologia para poder dar o andamento no seu processo. Então, acaba a pessoa ficando sem saber o que fazer para poder entrar no seu benefício. O INSS, sim, está se tentando se adequar para poder dar o acesso mais rápido para as pessoas, mas, infelizmente, está lento ainda. Doutor, e é um site, doutor Nain, é um site ou é um aplicativo que tem da Previdência para dar entrada no benefício de aposentadoria? Existem os dois, existe o site do meu INSS, existe o aplicativo também do meu INSS e também pode ser feito através do telefone 135 do INSS. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui também de um telespectador, o André, que é o presidente prudente, tem como colocar aí na tela? Tem como colocar aí, produção? Tá, então tá, então tá, olha só, o André, que é o presidente prudente, ele está perguntando para nós o seguinte, como é que está funcionando o agendamento da perícia judicial? Aí eu já emendo, o doutor Nair, e já responde para nós, e a administrativa, quando o processo está em andamento, como é que está sendo a administrativa e como é que está sendo o procedimento na judicial? Já mata os dois para nós, por gentileza. Vamos lá, na judicial estão todas paralisadas, todos os nossos processos que tinham perícias judiciais foram canceladas e reagendadas, como a justiça ainda está fechada, eles estão reagendando para alguns meses para frente. O administrativo não está tendo a perícia presencial, porém, eles estão fazendo através, simplesmente, dos laudos médicos, novamente, pela internet ou via aplicativo. Então, a pessoa tem que agendar a sua perícia na internet, anexar os laudos médicos nesse agendamento, o perito vai analisar os laudos e conceder ou não a perícia através desses laudos. Uma coisa, quando é só com o laudo agora, o índice de aprovação das perícias continua sendo aquela barbaridade que nós, que eu critico, já critiquei várias vezes, os próprios peritos da Previdência, continua naquele ritmo, todo mundo está bom para trabalhar, sem perna, sem braço, ou realmente estão seguindo o que o colega médico atesta, deu uma melhorada ou está naquele mesmo ritmo? Olha, o que nós temos visto é que deu uma melhorada, eles estão concedendo mais, porém, somente por 30 dias, independente do período que consta de afastamento no laudo, eles estão concedendo apenas por 30 dias e depois a pessoa antes de vencer, 15 dias antes, tem que ir lá e fazer um pedido de prorrogação dessa perícia. Para finalizar, meu querido Nain, existe alguma perspectiva do retorno da Previdência? Porque falar com Deus a gente ajoelha a hora e fala, mas falar com a assessoria de comunicação da Previdência Social Brasileira esquece, né? Então vamos aos profissionais que estão lá no dia a dia. Vocês têm alguma notícia de quando vai retornar, alguma possibilidade? Se não houver uma nova prorrogação, que já houve várias, está previsto para voltar dia 19 do 6. Junho. É, acho difícil aí pelos casos. Doutor Nain, muito obrigado, uma boa semana e mais uma vez muito esclarecedor, tá bom? Obrigado, Nain. Eu tenho que agradeço. Bom, veja bem, gente, não dá para pôr mais nada? Mais nada, mais nada, mais nada. Tinha uns casos resolvidos aí, produção, não dá para colocar? Então vocês entenderam? Minha bronca com as perícias parece que deu uma boa melhorada? E só para acrescentar informação, os fóruns, sejam federais, estaduais, o Conselho Nacional de Justiça prorrogou o impedimento de trânsito de pessoas, a permanência no local até 30 de junho. portanto, se você se aguardava para ir no fórum tirar a cópia de um processo, aguardava uma perícia judicial com o perito da justiça, está tudo prorrogado até 30 de junho. Tem que encerrar mesmo, produção? Tem que encerrar? Então, gente, a paz de Deus, muito obrigado e acompanha a gente nas nossas redes sociais, nós estamos lá com informações diariamente, tá bom? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto